Oi, deixa eu falar pra você aqui, ó. Ei, vai passar lá no supermercado que eu peço esse peixe. Vê se não tá gelado quando eu chegar aqui pra ver que ele vai pescar. Vai pescar quem? Anaconda. Ele gosta de bobelai, ó. Anaconda e açucuribes. É, ó. Pode bobelai, ó. Vai pro rio pescar isso aqui, ó. Anaconda. Agora que eu tô olhando o negócio, hein. O quê? Você tá com um cheirinho agradável dos curibes. Pera, não me abraça não. Vai tomar um banho. A mentira tá aí, já. Vai tomar um banho, vai tomar um banho. Cheira aqui. Ô, Júnior. Não tem. Ai, agora é mentira. Falou na resenha que é mentira. Se não tem, não tem, pai. É um guia desse. Aqui. Aqui não tem. Vai pegar o peixe assim, é. Vai pegar anaconda. Ai, aqui não tem. Não tem isso. Qual foi, Júnior? Vai pegar o que? Anaconda? Anaconda. Ai, ai, ai. Minha merda, minha terra é com frio. Tanta coisa. Isso aí, pai. É minha merda, que eu tô com frio. Minha merda, assim. É, não. Pra não quebrar, pra não lascar. É. Vou tomar um café ali, não. Sem pedir a mãe? Não, não vou tomar café aqui, não. Ó. Vai lá, hein. Oi. Então vamos lá ver esse café, bora? Não. Olha. Olha, tanto grito aí dentro, tá aí. Aí é só cidade pura. Porque comigo o negro fica ignorante. Não, não. Olha como pra levar esse pão. Vamos pra onde, assim? Bom dia. Bom dia. Bom dia. E vai, não vai, velho? Não, não. Tomar na estrela? É. Deixa eu ver, mãe. Deixa eu ver aqui. Você pode fazer o que aqui? Tomar café. Não, não. Aqui, aqui. Aqui o café é pra... Eu vi se tem que se fosse uma na funda. É, quer sabendo aí que vai correr o pescado na funda, né? Ah, pode, velho. Cadê a faca lá da casa, velho? Olha como é que é aqui, ó. Toma, toma. Pegar o que, meu? Um peixinho bom ali agora. Olha, é. Aqui, ó. Vamos pegar quem, nós, irmão? Anaconda. É, o que? Quem tem aí? Quem tem aí? Aqui, Léo, ó. Ele aqui, é. Cadê, Léo? A vasilha lá vai? Ah, meu filho. Só que só vem. Quando só vem. Quem vai embora sou eu. Que não vem pra aqui fazer nada. Vem pra aqui só lhe visitar. Descarada fui eu que vim pra aqui. Bora. Bota pra lá na panela aí, Léo. Pelo amor de Deus, Léo. Vai pedir, Léo. É bom, vai, vai, velho. Vai ter embora pra fritar o negócio aqui, velho. Ah, vem pra aqui bagunçar, hein? Vem pra aqui bagunçar, hein? Ah, e os empregados? Na cara dos outros, eu liguei. Ah, na cara dos outros? Aqui sim, velho. Ô, Norma. E a panela? A caçarola aqui, ô. É, me der louca. Não. Os três, a gente... Tão juntos. Os dois caras vindo a ontem. Tão juntos. Tão juntos. Tão juntos. Aí, ó. Tá vendo o café da manhã? Aí, ó. Isso que eu tô olhando na minha cara. O negro cheque quer, quer. Mandar e desmandar. E tu vem pra aqui olhar o que os outros tem? É, eu tô olhando. Marrado, velho. Claro que olhar. Tem salsicha lá, tem salsicha. Tem aí, não? Não, cara. É o que, não? Tá vendo aí? Quem tá feirando, mas tá feirando ali, ó? Tem uma coxinha aí, velho. Quem não? Você foi comprar que eu vi, hein? Não. Quem? Quem? Eu vou comprar salsicha um pouco. Ô, velho, pera aí, velho. Deixa ele aí, menina. Vai, vai. Poxa, a gente tá viajando aí, velho. Pai, lá ninguém leva, ninguém faz. Vai, isso. Não, não, não. Não vai dar pra pegar o bonde. Não vai pra minha casa lá, viu? Não, não vou botar pra fora. Vai, não. Não, ele mandou pegar o bonde, ele mandou pra ir morrer. Não, não, não. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. É brincadeira, brincadeira. Pera aí, pera aí, é brincadeira. Já vai, mãe? Já. Pera aí, rapaz. Vai, brincadeira. Você já ia tomar café, vai. Vai, lá. Ô, velho. Tá vendo aí? Ô, velho. Aí, ó. Aí, aí, ó. Levo pra lá, hein, Laio? Olha, olha. O que? Pra Jume, ele compra as coisas. Essa bagulha é minha. Ô. Essa aí, minha azul. Ó. Olha o kit. Olha o kit que eu comprei com ela, hein? É dentro dela aí? Tudo dela. O que eu mandei pra ela? Pra fora, meu irmão? Eu tenho lá pra ir jogando. Ela é o quê? Oi, a tua caçarola. Tudo assim, ela. Tudo aí, Laio. Ah, minha caçalora. Marra o pé. Vai, vai, vem. Ô, Marra, vem. Ladrão de panela. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Ô, ladrão de panela. É, ladrão de panela. É, ladrão de panela. Pera aqui, mano. Tudo é dela. Tudo é dela. Pera aí, aqui não. Aqui, mano. Aqui não. Eu vou lá, filho. O que tem aqui, mano? E aquele bote? Não é o papel que lhe dei. Vai deitar, vai deitar. Ó. Dá. Vem cá, mano. E esse bote é de quem? Meu dele. É, eu vou prosseguir as delas aqui. Tudo é que agora é dela? Vé, tu sai do meio. Sai do meio que é ela aqui agora. O que foi, velho? O que é o que? Agora que eu vi. Oi, só. Cadê o olho? Fica todo dia me chamando pra eu vir aqui pra eu ver as coisas dela. Como vai ver, as coisas delas tudo de norma. Mas, rapaz. E cadê uma bola lá? Vovó se sai daqui. Se sai daqui. Não, não, não. Tem alguma coisa aí? Se sai daqui. Se sai daqui, derrubar a pessoa. Júnior, tem uma som na mão doida aqui, Júnior. Vem cá, Júnior. Vem cá, Júnior. Vem cá, Júnior. Pera aí. Olha o que está rolando aí dentro. Olha, rapaz. Calcinha. Calcinha? É, é, é. Alguma coisa, calcinha, velho. Olha. Pera aí. Cadê o Angolano, rapaz? Olha, qual foi? Oxê, xê, qual foi? Deixa eu segurar ele aqui. Vem amanhã, vem amanhã. Cadê? Olha, rapaz. Olha, rapaz. Eita, diz não, velho. Bolo. Vai, vai, vai. O que? Olha o fardo. Que dinheiro. A minha cola. Aqui é minha. Aqui é minha. Eu compro, eu compro. Aqui é teu? É. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Até a cola tu pegou de barulho, velho. Que bom, irmão. Isso aí. Aqui é de mãe que o Reinaldo tem a mãe. O que é meu? Aqui é de mãe que o Reinaldo tem a mãe. Não, porra. É de mãe que o Reinaldo tem a mãe. É de mãe que o Reinaldo tem a mãe. É de mãe que o Reinaldo tem a mãe. Olha, olha. Lá em casa, como é que é? Ninguém leva. Vai lá. Vai lá. Vai lá. É assim. Espera aí. Tu tá botando a cara com as coisas dos outros? Oi. Rapaz. Tu tá botando a cara com as coisas dos outros? Rapaz. Saladinha, olha. Agora que eu vi, eu vi. Tá errado. Não, isso aí tá errado isso aí. Eu nunca pedi isso lá. Vai pra ele. Ahn! Moncês perguntou... Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma